Fala aí galera, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou estar trazendo mais um vídeo review de armas brancas pra vocês. Dessa vez aí eu estou trazendo o vídeo review com a luva Super Dragon. Essa arma aí chegou no CF faz um tempo, mano. Ela já estava até um bom tempo no CF e eu não estava nem ligando para fazer o review dela, tá ligado? Até que a galera começou a pedir, mano, traz o review das luvas Super Dragon. Eu peguei e estou trazendo aí, mano. Rapaziada, eu já vou me comprometer aqui, mano, que daqui pra frente nas atualizações eu vou sempre tentar o mais rápido possível, quando vier a arma branca, fazer o review, beleza? Porque eu estava muito relaxado com relação a isso. Mas eu vou sempre tentar o mais rápido, trazer o mais rápido possível, beleza? Mano, de primeiro aqui, quero agradecer ao mano Eduard, que foi quem me prestou a conta pra eu estar fazendo o review aí. Eduard, tamo junto, Lecão. É nóis e obrigado pela confiança, mano. E rapaziada, eu quero avisar que nesse review, mano, muitas vezes eu vou estar comparando as luvas Super Dragon com as luvas de boxe. Porque, mano, é praticamente a mesma coisa, tá ligado? Vocês vão ver aí ao longo do review. Mas, véi, sem muita enrolação, vamos lá, mano. Como que você pode conseguir essa arma? Você pode conseguir essa arma através do Mercado Negro. Cada caixa dela custa 1.300 de ZPs. E, mano, na caixa não vem só ela. Vem ela e a K-47 Super Dragon. E só lembrando, mano, a caixa é sazonal. Então, mano, se quiser pegar, vai lá e tenta logo, mano, pegar. É, rapaziada, sobre o visual dessa arma, vocês podem ver que é uma coisa que chama muito a atenção, cara. Você não tem como jogar com essa arma sem reparar o visual dela. Vocês podem ver que ela tem esses desenhos, ela tem esse brilho bem ao pé da lei também. Você dá pra ver a luva brilhando. É um negócio bem diferente das armas normais, cara. E que, mano, eu achei muito linda essa arma. É, rapaziada, sobre os danos dela, eu vou estar colocando aí na tela pra vocês. O Slash dela na cabeça tira 100, no estômago 88, no peito 77, nos braços 55, nas pernas 55 e nos pés 55. Mano, eu queria só avisar aqui pra vocês, véi, que o Slash dela eu tô considerando como se fosse dois murros. Porque, tipo, um Slash dela, você dá um clique no mouse com o botão esquerdo e ele dá dois murros. Um murro com a mão esquerda e outro com a mão direita. É o contrário, mas, mano, tanto faz. Eu quero só relembrar isso pra vocês. E, mano, o Stab dela, vocês estão vendo aí, é 100 em todas as partes do corpo, mano. Deu Stab, é GG. É, mano, já vou aproveitando aqui, vou continuando falando sobre o Stab. É, é uma coisa que, é a coisa que eu mais recomendo com essa arma branca, você jogar com o Stab dela. Porque, como vocês viram, o Stab é de 100 e, cara, o Stab dela é um Stab muito rápido, tá ligado? Você, você consegue encaixar uma sequência de Stabs muito boa, tá ligado? Sobre o Slash dela, mano, eu também recomendo você jogar com o Slash. Porque, como se trata de dois murros que o cara dá, um com a mão direita e um com a mão esquerda. Véi, se você mirar na altura da cabeça e você der o Slash, você facilmente vai conseguir matar seu adversário, beleza? Mano, sobre o alcance dele, por incrível que pareça, mano, é um dos menores alcances de todas as armas brancas do Crossfire, véi. Por incrível que pareça, o alcance das luvas Super Dragon é até menor, mano, do que a faquinha de cortar pão. Aquela faquinha que eu acho que você odeia tanto, tá ligado? Mano, mas pra compensar esse fato aí do alcance dele, ele foi compensado no fato da velocidade. Mano, o boneco com ele, você fica bem ágil, você fica muito ágil, você fica com mais mobilidade. Justamente, mano, pra compensar isso. Porque se você, mano, tem mais agilidade, consequentemente você vai conseguir chegar no seu inimigo com uma facilidade maior. Então, mano, você tem mais facilidade pra chegar mais próximo do seu inimigo, tá ligado? Já puxando aí o assunto dessa mobilidade, que se trata em relação do peso, ele é uma das armas mais leves do CF. Muita gente diz que ela é a mais leve do CF, mas ele comparado com o soco mortal e com o soco inglês, eles são os mesmos pesos. Vocês vão ver, eu vou estar colocando um bagulhinho aí que vai provar isso. E como sempre, véi, tem aquela galera que pergunta, mano, será que se eu ganhar ele vai ser difícil eu acostumar e tal? Véi, como eu até já falei, já tinha falado no review das luvas de boxe, eu achei, mano, as luvas Super Dragon uma das armas mais difíceis de se acostumar, tá ligado? Pelo fato da distância dela, do alcance dela ser muito pequeno. Eu não me acostumei fácil, eu sempre fui acostumado a jogar de machado, de coco, que são armas que tem um ótimo alcance, tá ligado? Quando eu peguei as luvas Super Dragon, eu dei uma estranhada, tá ligado? Eu errava muito no tempo. Tem também, mano, aquela galera que pergunta, mano, qual modo você recomenda pra jogar com essa arma? Modo Fantasma, Confronte de Equipes, véi, como se trata de uma arma que tem agilidade? Você com ela, você tem agilidade? Você com ela, você tem velocidade? Mano, pra modo Fantasma, eu não recomendo muito, tá ligado? Porque modo Fantasma, eu recomendo você sempre uma arma que tem um alcance maior, no caso, uma Katana, uma Kukri, um machado, que tem alcances bons, tá ligado? Já a luva, o alcance dela, tanto com Slash, tanto com Stab, são pequenos. Então, véi, pra modo Fantasma, eu não recomendo muito, tá ligado? Eu recomendo mais pra Confronte de Equipes ou um PD, mas modo Fantasma não, mano, beleza? É, rapaziada, de considerações finais aqui, mano, por se tratar de uma arma que você tem que pagar pra conseguir ela, e as luvas de boxe, no caso, é uma arma que é a mesma coisa que ela só muda em 10 pontos, que no caso é no Slash e no Stone, que a luva Super Dragon tira 88 e a luva de boxe tira 77. Eu acho que, mano, vale mais a pena você tentar, é, você investir algum tempo seu pra você tentar ganhar a luva de boxe, tá ligado? Não, véi, pra mim eu não tentaria rodar nessa arma, eu só tentaria porque no caso da caixa dela vem a K47 Super Dragon, então por isso que eu acho que eu ia tentar rodar nessa arma. Mas, velho, eu, eu, eu digo mais ou menos pra essa arma, tá ligado? Eu não gostei muito, é, porque como eu, é, é muito, depende muito do estilo de jogadores, eu sou um cara que eu gosto muito de armas que tem um alcance bom, tá ligado? Mas é como eu falei a vocês, depende do estilo de cada um jogar, beleza, rapaziada? Mano, esse aí foi o vídeo review, é, das luvas Super Dragon, se você gostou, deixa aquele like maroto pra me ajudar, se você puder compartilhar esse vídeo no Facebook, é mais importante ainda, compartilha pro teu amiguinho, mostra lá, mano, aqui o review das luvas Super Dragon, mano, principalmente se ele tem uma, manda pra ele, que eu vou agradecer muito, beleza? Curta minha página no Facebook, tá aí na descrição, isso é muito importante, véi, porque lá eu posto várias coisas, me segue no Twitter, e é isso aí, rapaziada, tudo de mão, falou, fui e até mais, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON